Atrasadas há mais de um ano, as obras de duplicação da rodovia João Leme dos Santos devem ser concluídas somente em maio de 2016. Essa é a nova previsão, de acordo com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, anunciada na última sexta-feira. Para cumprir a meta, o governo estadual está aplicando mais 12 milhões de reais com o objetivo de triplicar o ritmo dos trabalhos. Tudo isso, porém, não vai evitar que o atraso seja grande, já que mesmo com essa nova previsão, a duplicação vai totalizar no mínimo 30 meses de obras, ou seja, o dobro do tempo previsto inicialmente. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o atraso se dá por conta do abandono dos trabalhos pela empresa contratada para conduzir parte dos serviços num primeiro momento. Com isso, a obra precisou ser interrompida por vários meses. Enquanto isso, os mais de 20 mil motoristas que passam diariamente pela rodovia precisam ter paciência e atenção para cruzar o trecho. Obrigado. 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 Obrigado.